Neira, confessa uma coisa, você passa muito medo no cinema com filme de terror? Dependendo do filme, tem uns bem assustadores, Marcelo. Tem uns que são, né? Pois é, neste fim de semana estreou Invocação do Mal. Um prato cheio pra quem gosta de suspense. E o estúdio gravou a reação das pessoas aqui no Brasil e nos Estados Unidos na plateia. Olha só que engraçado. Esse filme foi inspirado na história real de um casal que percorreu muitas cidades, inclusive brasileiras, procurando fantasmas. O marido já morreu, mas a mulher ainda está viva. E a correspondente, Cleide Clock, teve a coragem de ir até a casa dela pra fazer uma entrevista. O ano, 1971. E a família Perron se muda para a casa dos sonhos. Mas não imaginava que seria um pesadelo. Uma tragédia tinha acontecido no local oito anos antes. E a família começou a sentir a presença dos antigos moradores. De uma maneira bem assustadora. É aí que entram em ação. A clarividente Lorraine e o demonologista Edward Warren. Personagens da vida real. No filme, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Com mais de 50 anos, o casal percorreu os Estados Unidos e outros países à procura de casos como este. Nosso destino foi a pequena cidade de Monroe, estado de Connecticut. Esta é a casa da verdadeira Lorraine Warren. E ali dentro, ela guarda também um museu, que a gente vai visitar agora. O espaço fica no subsolo e é de arrepiar. São bruxas, esculturas estranhas, livros, caveiras. Objetos trazidos por Edward de cada caso que teve que solucionar. Ele morreu há sete anos, mas Lorraine continua na ativa. Ela descobriu que era médium ainda na infância. E nos conta que até hoje sente medo de tudo o que vê. Vejo pessoas levitando, cadeiras se arrastando. A gente não se acostuma com isso, diz. E não faltam histórias para ela contar, inclusive de casos no Brasil. Este certamente não será o último filme sobre as aventuras desses caçadores de fantasmas. A gente não se acostuma com isso, diz. Tchau, tchau.